Eu falo pra você que a polícia militar não tá pra brincadeira E dessa vez um ladrão foi preso no centro de Santo Antônio da Platina Todos os detalhes pra você a partir de agora aqui no programa do Tanilo, olha só Esse aí que você tá vendo na tela aí, olha só É o Gustavo Pereira Garcia Ele cometeu um crime na tarde da última quinta-feira Lá na rua Marechal do Eudoro Ele invadiu um carro, gente, olha só Pra você que tá acompanhando aqui o nosso programa do Tanilo Um carro estava aberto E uma mulher estava lá dentro, olha só Acontece que ele passou bem pertinho do carro E, olha só, viu que o vidro tava aberto E pegou o dinheiro lá dos cheques Dinheiro e cheques, inclusive, lá no console do veículo Possivelmente ele fugiu Um comerciante presenciou E identificou o elemento, passando aí a descrição para os policiais militares Que foram até a casa do ladrão O apelido dele é Gu Ele não reagiu e acabou admitindo o furto aí Informando ainda ter gasto aí duzentos reais com drogas Fora os três cheques A vítima confirmou que era ele E agora ele está preso à disposição da justiça Participaram aí da ação Os soldados Castro, Hernani e Santos Pra você que tá acompanhando essa notícia aqui na tela do programa do Tanilo Inclusive acabou de chegar essa notícia pra gente aqui, tá ok E todos os detalhes a gente repassa pra você aqui no nosso programa Tchau Tchau Tchau